Taca, busaca, 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 vocês torna-sa desgraçada Toma, 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 toma Bate a bucettinha por cima do pau Careca vai Bate a bucettinha por cima do pau Careca vai Na quebrada geral sabe, ela não sabe que é o pai do neném Uma novinha safadinha vem fuder comigo também Ele é a famosa xerequinha do trem Ele é a famosa xerequinha do trem Ele é a famosa xerequinha do trem E aí, Didi Paulinho? E aí, Didi Paulinho? Pra que curteiro se existe baile? Solta o beat, caralho! Solta o beat, caralho! Toma, 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 toma! Toma, 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 toma! Toma, 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 toma! Bate a bucetinha por cima do palcário Bate a bucetinha por cima do palcário Bate a bucetinha por cima do palcário Na quebrada geral sabe ela não sabe que é o pai do neném Uma novinha safadinha vem fuder comigo também Ela é a famosa xerequinha do trem 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 E aí DJ Paulinho E aí DJ Paulinho E aí DJ Paulinho E aí DJ Paulinho